Essa é minhas rosas do deserto, todas elas com uma floração muito bonita, uma floração vermelho, um vermelho muito bonito, um vermelho forte, muito bonito, olha que coisa linda, olha esse aqui, que rosas do deserto lindas, essas aqui também, muito bonita. Olha que coisa linda, várias delas com floração vermelha muito bonita, o caldex muito lindo, olha que coisa linda, olha essa outra aqui muito linda, olha que rosa do deserto linda, que floração linda, olha que floração vermelha linda, muito bonita a floração das minhas rosas do deserto, um vermelho muito, muito, todas com floração vermelha, é difícil a gente ver assim, aquela porção delas com a floração todas vermelha, mas eu estou tendo a sorte de ser presenteada com essas flores tão lindas, que eu gosto muito, e aprecio muito essa floração. Olha que coisa linda. Aqui, abrindo mais floração, todas vermelha. Minha rosa do deserto lindinha, é uma rosa do deserto diferente, mas eu amo todas iguais, tanto que elas são tratadas do mesmo jeito, olha, um caldex, é uma cuia de fibra, mas ela tem algo de diferente, ela é diferente. Olha que coisa linda, a floração dela. E essa floração vermelha aqui, que eu acho muito linda. Olha que linda, a floração delas toda vermelha, não é um pé só, tem mais de um, botões abrindo. Eu amo muito essa cor de rosa do deserto, acho muito linda. Olha que coisa linda. É isso aí, pessoal, essas são minhas rosas do deserto vermelha. Eu sou a Helenita, do canal no YouTube Prantas e Jardins. Se você gostou, deixa um like, se não for inscrito, se inscreva no meu canal, que você se inscrevendo no meu canal, você vai estar ajudando o seu também a crescer. Você vai estar ajudando o meu canal a crescer, mas vai estar ajudando também o seu. Então, muito obrigado e fica com Deus. E o reagerado é um clima antes de passar. Se inscrevam no canal. Todos, legalizem no canal, não se inscrevam no canal. Todos nós assiste todos esses negócios. Todos nós assistem alguns anos. Todos nós assistem insanos. Obrigado.